Ouvindo Ipiranga as margens placidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria neste instante Se o penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Em teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso E o teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida no teu seio Mais amores Ó pátria amada Idolatrada Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se ergues da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Já tendo O quórum praticamente completo Para iniciar a reunião Vamos à discussão da pauta Eu peço por gentileza Que o colega Zé Mauro Suspenda ali um pouquinho Chegando ao item 4 Discussão e aprovação da ata Da sexta plenária Reunião plenária ampliada Item 5 Comunicação livre de presidentes e conselheiros Item 6 Ordem do dia 6.1 Relato da comissão gestora do fundo de apoio financeiro dos KUF 6.1.1 Projeto de resolução que dispõe sobre o fundo de apoio financeiro dos KUF para 2014 Que tem por origem a comissão gestora do fundo de apoio financeiro dos KUF Item 6.2 Relato da comissão temporária gestora do centro de serviços compartilhados do KUF 6.2.1 Apresentação da rede integrada de informação RIA Também com a comissão temporária gestora do centro de serviços compartilhados 6.3 Apresentação do plano diretor de tecnologia de informação PDTI para o CAL Com o grupo de gestão estratégica que participa desse grupo de gestão compartilhada 6.4 Deliberação plenária que aprova o calendário das reuniões ordinárias do plenário do conselho Do conselho diretor ampliadas das comissões e do colegiado permanente CEAL do CAL-BR Referente ao exercício de 2014 6.5 Homologação de regimentos internos de KUF Tendo aí como extra pauta Vamos dizer, mas no conjunto desse item 6.5 A inclusão do regimento interno do ACRE Que já foi apreciado em reunião extraordinária realizada ontem Pela comissão de organização e administração E estando em condições de aprovação Então houve a solicitação de inclusão extra pauta É o único que não consta nos dropbox Nos computadores dos colegas Item 7 Logo mais à noite A partir das 20 horas Uma reunião de integração entre o CAL-Brasil e os CAL-Estaduais Para realizarmos aí um balanço de 2013 E anteciparmos, vamos dizer, a comemoração pelo Dia do Arquiteto Na oportunidade de estarmos juntos aqui em Brasília Nessa última reunião plenária ampliada do ano Fazermos uma celebração pelo Dia do Arquiteto e Urbanismo E homenagear os próprios arquitetos e urbanistas Na pessoa dos registros mais antigos Dos colegas arquitetos com registros mais antigos E em atividade no Brasil 7.2 Assinatura do acordo para harmonização das condições de inscrição De arquitetos portugueses e brasileiros E de arquitetos e urbanistas brasileiros e portugueses Junto ao CAL-Brasil E a Ordem de Arquitetos de Portugal Para amanhã teremos a reunião do planejamento estratégico do CAL Então, é a pauta proposta Distribuída antecipadamente aos colegas Pergunto se há alguma observação, sugestão, recomendação, solicitação Então, podemos iniciar os nossos trabalhos pelo item 4 Então, eu peço que coloque a ata da sexta reunião plenária ampliada Na tela E pergunto aos colegas, conselheiros e presidentes Se há alguma contribuição, correção, solicitação de ajuste, complementação A ata da reunião plenária A palavra do plenário Conselheiro Gilmar Eu só queria fazer uma correção Ontem eu me manifestei sobre uma matéria da ata E eu vi que ela está na ata de hoje Da reunião ampliada Então, eu queria fazer a correção E sei que já vi, está ok Eu só solicitaria uma correção na linha 123? Linha 123, por gentileza Se for eu que... Ontem, inclusive, eu pedi que solicitasse ao colega a correção E ficou em aberta a nossa pauta Ficou em aberta, mas eu vi que ela está na pauta Ficará para a próxima reunião de janeiro, então Linha 126, é isso? Não, ali acho que se fui eu que manifestei Tenho que fazer a correção do meu sobrenome Gilmar Mendes Ainda não é o Gilmar Mendes Scaravonat Scaravonat É quase a mesma coisa Obrigado, Zé Mauro Alguma solicitação, sugestão? Alguma correção? Então, se todos concordam que a ata reflete a reunião Estão de acordo Então, eu vou pedir que aqueles que estão de acordo com a ata como redigida Com a correção aqui feita Que permaneçam como estão E que se manifestem os contrários Abstenções Estão aprovadas por unanimidade Antes de prosseguir Queria passar a palavra aqui para o nosso Iniciando aqui já o item 5 O nosso colega Alberto de Faria Com o anfitrião dessa reunião Para a sua mensagem A sua comunicação de boas-vindas Aqui aos colegas do Brasil inteiro Que cá estão em Brasília Por favor, Alberto Obrigado, presidente Bom dia a todos Colegas presidentes Colegas conselheiros Colaboradores do CAL Acho que é importante ressaltar O caráter dessa reunião plenária ampliada Que tem procurado se voltar para os problemas Que tratam e devem orientar a ação administrativa e de fiscalização dos conselhos Então a pauta dessa reunião tem se transformado Num campo muito rico de debate Sobre a gestão Sobre as ações de fiscalização E sobre o funcionamento do conselho E a grande contribuição que essa reunião permite Que nós todos, conjuntamente Como foi a decisão política inicial De termos o CAL instalado no país inteiro De termos serviços uniformes E de chegarmos hoje Ao final do segundo ano Com várias das ações implantadas E com um serviço Reconhecido pelos arquitetos Como um serviço de qualidade E importante para o seu exercício profissional Então, bom dia a todos Bom trabalho a todos Obrigado Muito obrigado, Alberto Então, vamos passar ao item 5 De comunicações Então, eu peço a palavra primeiro aqui Para abrir essa sessão de comunicações Assim, com a amenidade mais importante São alguns livros que eu recebi recentemente Que a produção de colegas nossos E eu gostaria de divulgar aqui Passar a informar às plenárias Essas publicações que temos recebido aqui Um item É o Guia de Orientação Profissional Da Associação de Arquitetos de Interior Do Rio Grande do Sul É a entidade de arquitetura de interior Mais organizada no Brasil E que reúne um grupo muito grande De arquitetos Que trabalham na área da arquitetura de interior Bem organizado Bem pautados Essa publicação teve o apoio do CAL Brasil E reúne uma série de orientações Inclusive a tabela de honorários deles E tudo que está refletida Na nossa tabela de honorários também Na que nós aprovamos recentemente Sendo que aqui está o capítulo específico De arquitetura de interior Eu chamo a atenção disso Assim, com esse destaque Porque com as cidades Algumas construções envelhecendo E sendo renovadas É uma faixa da profissão Que tem adquirido uma grande importância E uma grande quantidade de arquitetos De colegas nossos A ela dedicada No nosso censo mesmo, recente Acusou que Na média brasileira 15% dos arquitetos Se dedicam Quase que exclusivamente A arquitetura de interiores Renovação de edifícios Essas coisas Então é uma faixa muito importante Que eu acredito Que nós precisamos Nos aplicar com Vamos dizer Com bastante Dedicação Esse segundo aqui Foi Publicado com apoio Do Sindicato de Arquitetos Do Rio Grande do Sul Havana 63 Do nosso colega Conselheiro Federal César Dorfman Que relata aqui Uma Uma excursão Uma viagem Feita por estudantes De arquitetura E jovens arquitetos Em 1963 A Cuba Uma viagem de navio A colega Mirna Que está aqui presente Participou Dessa excursão também Reuniu Muitos arquitetos Que se tornaram Importantes Enfim Entusiasmados A época Com a Revolução de Cuba Essa coisa toda Então é um livro Muito interessante De ser lido Tem muitas imagens E histórias Muito interessantes É um livro Que vale a pena Ser lido E Encerrando Esse livro aqui Um Palácio Para a Justiça As sedes do Tribunal De Justiça Do Rio Grande do Sul Dos colegas Cláudio Calove Pereira Organizador Lídia Fabrício E Cícero Alvarez Que é o atual Presidente do Sindicato Dos Arquitetos Do Rio Grande do Sul Recém eleito Primeiro Vice-presidente Da Federação Nacional dos Arquitetos É um edifício Que foi recentemente Recuperado Objeto de concurso É interessante Que foi o primeiro Trabalho importante Realizado pelo Carlos Fayette Ele ganhou esse concurso Juntamente com o Corona Em 1952 Então foi o primeiro Trabalho importante Realizado pelo Fayette E o último trabalho importante Que ele fez Pouco antes de falecer Em 2002 Se não me engano Ele fez a reforma Do edifício Com a complementação Inclusive com a inclusão Da estátua Da deusa Da Justiça Escultura Que ele próprio Realizou Ele próprio Realizou Uma escultura De nove metros De altura Sabe Fixada na Empena Do edifício Que constava No projeto Que ganhou o concurso E que não Havia sido realizada Então ele Ousou Ele mesmo Fazer a escultura Com auxiliares E tudo E a conclusão Da obra Foi o içamento Dessa escultura E a fixação Na Empena Realizando então Finalmente O projeto original Que havia ganho o concurso Então são três Trabalhos Muito interessantes Que valem Ser vistos E divulgados Pelos colegas Nos estados O Havana 63 Inclusive Vai ser Vai ter o lançamento No Paraná O Laércio Vai ser lançado Agora na semana Da arquitetura Lá do Paraná Vai ter um dia De autógrafos Lá com a presença Do colega César Dorf Bom Palavra com plenário Para a comunicação Dos colegas Presidentes Conselheiros Colega Alberto Bem colegas Primeiramente Eu queria Registrar Que a Câmara Legislativa Do Distrito Federal Vai fazer Uma sessão Solene Dia 10 Terça-feira Às nove horas Da manhã Aqui em Brasília Em homenagem Ao segundo ano De instalação Do Cal Do Distrito Federal Já fez essa ação O ano passado Passou a se tornar Um momento Importante Na Câmara Legislativa É promovida Por um arquiteto Que é deputado Distrital Que é o Rony Neme Transmito aqui O convito A todos A esperança De que vocês pudessem Estar presentes Nessa data Mas é um É um fato Relevante A inserção Da participação Do Conselho Aqui na cidade Outro informe Que eu gostaria De fazer É que nós temos Desenvolvido Aqui em Brasília Com o CREA Do Distrito Federal Ações conjuntas Para divulgar Para a população E a necessidade Da contratação De profissionais Habilitados E registrados Nos dois Conselhos Para trabalhos Técnicos Profissionais Brasília tem Um conjunto De edifícios Que está fazendo 50 anos Alguns Construídos Com tecnologia À época Avançada Que eram as Tecnologias De alvenarias Portantes E que hoje Muitos moradores Desconhecem O funcionamento O sentido E o cuidado Que tem que ter Para fazer reforma Então já tivemos Aqui alguns acidentes Essa reunião Contou com a presença De mais de 60 síndicos Que representam Esses edifícios E é um evento Importante Interessante Eu acho que Vai ao encontro Do nosso desejo Que é que a sociedade Tenha mais conselhos Fiscalizando E ajudando a sociedade A ter serviços melhores E não necessariamente A ter conselhos Disputando entre si Espaços profissionais Isso foi Bastante Bem acolhido Pela população Que esteve lá Foi um evento Que teve muita repercussão Aqui E queria aproveitar Presidente Haroldo Para apresentar A pedido dos colegas A justificativa De ausência Do colega Jefferson Presidente do Cal Paraná E do colega Pi Também Em função de eventos Que já estavam programados Lá nos seus locais Obrigado Alberto Colega Francisco Bom dia Bom dia Presidente Haroldo Bom dia Presidente dos Caos estaduais E colegas Conselheiros Federais Eu queria Me dirigir Principalmente Aos presidentes Dos caos Dos estados Para comunicar Com muita satisfação Que na tarde De ontem O plenário Do Cal Brasil Aprovou a resolução Que dispõe Subdireitos autorais Em arquitetura e urbanismo Que era Talvez A principal Normativa Que a comissão De assistência profissional Tinha alencado Para desenvolver No ano 2013 Ao lado Da resolução Que dispõe Sobre as atribuições Privativas Então com isso Nós acreditamos Que o Cal Dá mais um passo Muito firme Na consolidação Dos direitos Dos arquitetos urbanistas E na promoção Da profissão De arquiteto urbanista É isso que eu queria Compartilhar com os colegas Agradeço Aos estaduais Que nos enviaram Contribuições E solicito Que divulguem Junto a seus estados Essa resolução Que sem dúvida É um marco Para o nosso conselho Obrigado presidente Perfeitamente E essa resolução Inclusive Agrega Vamos dizer Assuntos como Plágio Que vamos dizer Jamais tinham sido Abordados Em normativos Sobre arquitetura De arquitetura É realmente Muito importante E será publicada Agora no início Da semana A palavra Ainda está com o plenário Alguma inscrição A mais O colega Ronaldo Lima Depois o colega Roberto Simon Presidente Presidente Um final Um final Um desfecho Bastante importante Bastante interessante Nos seus resultados Essa semana Essa semana próxima Dia 11 Nós estaremos concluindo O resultado Desse trabalho Com aproximadamente 70 proposições Que serão encaminhadas Para o CAU estadual E também para o CAU BR Com proposições De melhoria De implantações Implementações Se assim forem Entendidas E contempladas Aqui nesse conselho Uma outra informação Que ontem Ainda compartilhei Com os presidentes Via Google Groups Sobre a situação Do concurso público Realizado no último dia 17 de novembro Também Em Santa Catarina Que teve uma ação Impetrada Um pedido de liminar Do sindicato Das autarquias Questionando O regime Jurídico Seletista Que estávamos Divulgando no edital E tivemos Essa semana Um parecer Que foi favorável Ao CAU Santa Catarina Do Ministério Público Federal Que é um dos documentos Que compõem o processo Que deve ser analisado Nos próximos dias Isso já está Então No e-mail Dos senhores A disposição Para que vocês Também possam Estar analisando E antecipando Talvez alguma situação Que possa acontecer Nos demais estados Obrigado Obrigado Ronaldo Colega Simão Informação rápida Bom dia a todos Colegas conselheiros E presidentes Na mesma linha De raciocínio Do meu colega Chico Também no dia de ontem Nós aprovamos O orçamento 2014 Do país inteiro Em que pese Que a gente Talvez tenha que mexer Nesse orçamento Logo no início do ano Mas será publicado Também na segunda-feira A partir da segunda-feira Abrindo então Já liberando O ano seguinte Para o nosso orçamento Obrigado Obrigado Colega Simão Palavra com plenário ainda Alguma Alguma comunicação Colega Anderson Bom dia senhor presidente Bom dia colegas Presidentes aqui Aqui presentes Nessa reunião plenária Bem Comunicação que faço É que Nós finalizamos Os trabalhos Da comissão gestora Temporária Sobre o compartilhamento Dos serviços Compartilhados Do sistema Cal Tivemos uma reunião Em Curitiba E tivemos uma outra Reunião Na data de ontem E na data de quarta-feira Que se estendeu Pela data de ontem Onde nós conseguimos Fechar o documento Base E a proposta De resolução Para que a gente Possa fazer Esse compartilhamento Ainda na data de ontem Senhor presidente Fizemos uma apresentação Desses documentos Junto ao Colegiado de presidentes Para informação E Tirar quaisquer dúvidas Que sejam Com relação ao documento Dos quais os presidentes Receberam muito bem Essa proposta E vão fazer As suas análises Para que a gente possa Dar um passo à frente Nessa matéria Muito obrigado senhor presidente Obrigado Anderson Colega Joel Campolina Bom dia a todos Somente para reforçar Um comunicado Que o COMG Divulgou Para todos os presidentes Sobre O APP Protagonista E uma avaliação Da eficácia dele No processo de fiscalização Acoplado Com a utilização dele Está em um processo Está em uma fase ainda É agora Com divulgação Ampla Deverá evoluir Integrado Com o CAU-BR E Enfim Está à disposição De todos os colegas Uma vez que Foi enviado Para o e-mail Geral Dos presidentes E etc Muito obrigado Obrigado Joel Se me permite Esse Já está em fase Final de estudo Que seria Digamos assim Uma versão 1.2 Desse aplicativo E Acredito que Em poucos dias Espero que ainda Esse ano A gente possa Reunir inicialmente Com os colegas Do CAL Minas Para fazer uma verificação Dessa Integração Ao nosso sistema O nosso sistema Geral O CICAL E GEO Essa coisa toda E para em seguida Colocar também Se dermos conta De que está De acordo E dentro dos princípios Que idealizaram Esse aplicativo Colocar à disposição Já partindo Da experiência Piloto de Minas Para que os demais Estados Já tenham noção Do que tem que Colocar à disposição Para que O aplicativo Funcione bem Que de repente Vai ser Um aumento Substancial De informações E tudo E que Cada CAL Tem que se preparar Para receber E responder De modo qualificado Então Cumprimentos Ao CAL de Minas Pelo pioneirismo Mais uma vez Eu acho que vale Ressaltar Que nesse relatório Que foi divulgado Demonstra Um salto De eficácia Muito grande Entre O que foi Efetivamente Fiscalizado E o número De notificações Gerado Até uma inversão Até Em termos De eficácia Mesmo Obrigado Isso mesmo Parabéns Joel Colega João Bom dia a todos A gente está tudo Lá em Rondônia A gente está fazendo Fiscalização Em todo o município O que está acontecendo O aparelho do gel Quando chega Assim No município Não funciona Não aparece O mapa da cidade São Aparecem as R&Ts Mas não aparece O mapa Nós já comunicamos Isso à empresa Que está tendo Esse problema E Outra coisa Que está errada Que não está Tem No CICAL Informa que tem R&T Tem 19 R&T E quando vai para o mapa Não aparece nenhuma Então a comunicação Não está Não está acontecendo Obrigado João Eu acho que nós podemos Aproveitar e hoje Conversarmos com O nosso gerente técnico Aproveitando a presença Aqui da colega Mirna Também E vamos ver O que está acontecendo Lá no seu estado Para Que você já volte Com esse assunto resolvido Então Obrigado João Pela ordem O colega Osvaldo Bom Bom dia a todos Bom dia presidente Aroudo Os colegas Conselheiros Eu não poderia Deixar de fazer Aqui Um registro Pessoal Mas com toda Certeza Espelha A visão Dos componentes Dessa comissão Temporária De gestão Ou governança Que foi Instalada Pelo CalBR Um reconhecimento Público Da capacidade Da condição Com a qual Tanto Os conselheiros Do CalBR Conselheiro Anderson Conselheiro Simon E os técnicos E funcionários Do CalBR Atuantes Nessa comissão A capacidade De entendimento Que ao final Da reunião Nós conseguimos Construir Que se deve Seguramente A uma visão Ampliada Que esses Colegas Trouxeram Para As nossas Discussões E principalmente E principalmente Da capacidade De promover Uma discussão Desarmada De qualquer Quaisquer Outros Interesses Pessoais Ou de grupo E que ao final Certamente Conseguimos Construir Com ajuda E a coordenação E a coordenação E a etapa Do trabalho Ainda Nesse dia Parabéns Colegas Colega Guivaldo É Nessa linha Do presidente Oswaldo Eu quero fazer O registro E formalizar Mesmo Nossos agradecimentos Pela presença Da equipe técnica Do CalBR No treinamento Do IGEL E contamos Também Mais uma vez Com uma Excepcional Participação Da colega Mirna Que fez Uma palestra E quero Deixar Esse registro Pelo Envolvimento Pela qualidade Do trabalho Realizado E um treinamento Com pleno Sucesso Muito obrigado Mirna Equipe técnica Do CalBR Na realização Desse treinamento Do IGEL Obrigado Obrigado Guivaldo A colega Mirna Está aqui Vai transmitir O elogio Aos que acompanham Nessa tarefa E treinados Por ela E que tem sido Incansável Nesse trabalho De disseminação De conhecimento E Enfim Da própria construção Do conselho Que nós estamos Fundando Bom Não temos mais inscritos Colega Arnaldo Colega John Qual que vai primeiro Que levantaram Juntos Colega John Bom dia Bom dia a todos Bom dia presidente Somente para Informar Do êxito Da realização Dos congressos Em Goiânia Quase que Simultaneamente Inclusive com a presença Do presidente Haroldo De outros conselheiros O congresso Da BEA E o congresso Sequencialmente O congresso Da FNA Informar também Que semana que vem Nos dias 11 A 13 Acontece em Goiânia O nosso Tão esperado Encontro Com a sociedade E a conferência Simultânea Simultânea A conferência Dos arquitetos A programação Finaliza No dia 13 De dezembro Com uma Comemoração festiva Toda a participação Dos arquitetos No centro Ascarnia e Maia Seria um prazer Tê-los presentes E blindarmos juntos O final de ano E o êxito De todo esse processo Vitorioso Obrigado Obrigado John Inclusive eu gostaria De lembrar Que em abril Nós vamos realizar A conferência nacional Do CAL E os estados Que realizaram Conferências estaduais Estão convidados A encaminhar Suas conclusões O caso de São Paulo Rio de Janeiro Goiás Agora Não sei se teve Mais algum estado Que realizou Conferência estadual Até aqui Na Bahia Foi feito também Não, não Eu quero pedir a palavra Tá bem Bom Então foi São Paulo Foi Rio de Janeiro E agora Goiás E em abril Teremos a nacional Então pela ordem Colega Arnaldo Na sequência O colega Paulo Armindo Eu quero Comunicá-los De um trabalho Que foi desenvolvido Pela gerência técnica Do CAL Goiás Sobre a Supervisão Da gerente técnica Isabel Pastora Que é uma planilha Das resoluções Do CAL-BR É um apanhado Com o assunto A palavra-chave O número Da lei O artigo Que se remete A resolução As observações A resolução É descrição É um trabalho Assim que Deve orientar Muitos CAL-DO-EF Num acesso rápido Dessas informações Do que Deve ser Em vez de procurar É quase um índice É mais do que um índice É uma orientação Para Toda a parte administrativa Do CAL-DO-EF Então Quem não recebeu Via SIC-CAL É só Solicitar Ao CAL-BR Que a gente vai Remeter É isso que eu queria Comunicar Muito obrigado Obrigado Arnaldo Colega Paulo Arvindo Eu queria Comunicar Para os presidentes De CAL-DO-EF Que o CAL-BR Faz parte Hoje Do Conselho Das Cidades Isso foi um trabalho Desenvolvido Não só pela comissão Mas pelo presidente Que já pediu Digamos assim A condição De observador No conselho E que durante A realização Do quinta Conferência A presença Do próprio presidente A distribuição De um documento Que essa comissão Elaborou Polis 2021 Foi fundamental Para conseguir Nós conseguimos Mais do que um assento Conseguimos a titularidade Outras entidades Também Foram confirmadas Ou conquistaram Caso do IAB FNA Cada um Em sua categoria Mas a representação Dos arquitetos No conselho Das cidades É muito importante Esse documento Que elaboramos Nós insistimos Em duas coisas Primeiro A criação De um sistema De monitoramento Do processo De urbanização E controle Do meio ambiente Que é uma coisa Fundamental Existem vários indicadores Mas não há cruzamento Dessas informações A criação De um sistema Vai permitir Criar cenários Sobre esse processo No Brasil E há outro ponto Que foi muito importante Também Contamos com isso Com a colaboração De um colega Da COP É a questão Dos riscos Na implantação Ou reimplantação De conjuntos habitacionais Que nós temos Sofrido acidentes Com perdas materiais E pessoais Muito graves E continua Se fazendo Nos mesmos locais Locais De alto risco Eu não pude participar Porque tinha sido Convidado Como conferencista Para a reunião A 12ª reunião Mundial Da organização Da cidade Patrimônio Mundial Infelizmente O Brasil Que tem 10 Cidades Patrimônio Mundial Só não mandou Nenhum dos prefeitos Havia 247 Prefeitos Do mundo inteiro E na verdade Não tinha Nenhuma representação Do governo brasileiro Somente De dois municípios Mandaram Representantes Que não eram prefeitos O caso de Ouro Preto E de Olinda Mas eu acho Que o Brasil Tem que estar presente Nessas reuniões É curioso Que um país Como o Peru Que já sediou Uma conferência Quer dizer Um congresso desse Anteriormente Em Cusco Agora Arrebatou Em Arequipa A realização Do próximo Competindo Com Grenada Competindo Com Bali Competindo Com uma série De outras cidades Do mundo inteiro Mas para isso Se preparou Levando Vídeos Levando Documentação Escrita De apresentação Do que está fazendo Nesse campo Na sua cidade Patrimônio Mundial Muito obrigado Obrigado Colega Paulo Armindo Nós não temos Mais inscrições Ah Colega Roberto Montezuma Bom dia Bom dia a todos É apenas Dar uma complementação Daquela Da exposição Promovida pelo CalBR Pela Prefeitura do Recife Sobre CERDAR Projeto de Realidade Planejamento Em 150 anos Como esse projeto De cidade Continua vivo E sendo transformado Para a nova realidade Essa Barcelona Metropolitana Em paralelo O que está sendo feito É uma série De eventos Durante as semanas Para reforçar Essa compreensão Que arquitetura E cidade São processos De conhecimento Nas quintas-feiras Está havendo também Um pequeno seminário Onde o primeiro Foi sobre Os projetos existentes Urbanísticos Para a região E o segundo Sobre o ensino Do urbanismo Nas escolas De arquitetura Teve a presença Das várias escolas Que compõem O estado de Pernambuco E o debate Sobre a forma De ensinar O projeto urbano Está previsto Mais outras Organizações Durante todo esse mês De dezembro Agora E a previsão É de finalizar A exposição Na primeira semana De janeiro Apesar De um convite Do próprio museu De estender Durante O mês de janeiro Pela presença Já Historicamente Que acontece Em janeiro De muitos turistas E a presidência Do museu Está negociando A possibilidade Dessa extensão Então apenas Essa comunicação Obrigado Obrigado Roberto Alguma inscrição a mais? Não? Então Para encerrar Esse ciclo De comunicação Eu gostaria De fazer um comunicado Mais de ordem administrativa Um comentário Mais de ordem administrativa Agora Nesse início de ano Nós Todos os CAU estaduais E o CAU Brasil Estarão Substituindo Seus funcionários Por funcionários Concursados Então Vai ser Um novo procedimento Quer dizer Um pouco mais simples Mas ainda similar Ao que nós realizamos No início de 2011 Foi bastante difícil Naquela ocasião Que Tivemos que construir Do zero Quer dizer Começar a colocar Pessoas em cargos Que não existiam Agora pelo menos Nós temos Dois anos De avaliação Do nosso próprio trabalho E poderemos Vamos dizer Na Na acolhida Desses novos funcionários Já fazer Ajustes Sobre a Vamos dizer Para que essa Reinstalação Tire Do problema E da dificuldade Um lucro De melhor Melhor organização Do nosso conselho E eu queria Digo isso Para lembrar E reforçar A necessidade De fazermos Esse planejamento De sequenciado De substituição Principalmente Os CAL Maiores Que tem mais funcionários E tudo E aqui no CAL Brasil Nós estamos tratando disso E nesse aspecto Eu queria Destacar Como eu já fiz ontem Na reunião Com os Conselheiros federais Queria destacar Muito a participação Da comissão De organização E administração Do CAL Particularmente O colega Anderson Que tem Vindo a Brasília Com muita frequência Nos últimos dias Para preparar Essa transição Ele já tem se reunido Com cada funcionário Com cada chefia De setor Do CAL Brasil Fazendo essa análise Se aprofundando Enfim Preparando Para que essa Transição Seja feita Da maneira mais Ordenada E adequada possível E como eu disse Com lucro Com vantagem Quer dizer Tirar da dificuldade Uma vantagem Nessa reinstalação Então Agora Na presença Do Anderson Eu reitero O agradecimento Que fiz ontem Na ausência dele E a comissão De organização Que lhe dá Suporte E Apoio intelectual Nesse trabalho Está quase que um funcionário Padrão Ele falta só dois dias Ou três No máximo Por semana O resto Ele está aqui E tomado o dia inteiro Por entrevistas E discussões Debates De fato Muito obrigado Anderson Você tem sido Fundamental Nesse período De transição Do CAL Eu só queria fazer Um complemento Posso fazer Pois não Quer dizer A colaboração Esse serviço Que foi feito Pela agência técnica Lá de Goiânia De Goiás Do CAL GOGO É justamente Evitando Essa transição Está certo Então Esse roteiro Que é dado Para O roteiro Das resoluções Com a palavra-chave O assunto E todas as referências É fitando justamente Essa transição E colaborando Com esse Com essa Com essa Grande Mudança Que vai vir É isso Eu acho que nós Poderemos dar Novamente Uma Demonstração De De capacidade De De Criatividade E de Gerência de crise Como nós já fizemos Nesses dois primeiros anos Colega Napoleão Haroldo Presidente Conselheiros Presidentes Presentes Em cima do que O presidente acabou de colocar A respeito da Dedicação do conselheiro Anderson Nessa situação De transição Eu queria também Expressar uma preocupação Porque Esse trabalho É um trabalho Que ele vai fazendo De forma voluntária Mas na verdade A função dele Como conselheiro Não pode ser A de substituir O quadro funcional Do conselho Numa situação como essa Ele não pode ficar aqui A semana inteira As semanas inteiras Como uma atividade De gerência geral Mesmo porque Nós estamos Ser um gerente geral O nosso gerente geral Que era o Doutor Coraza Pediu Desligamento Do conselho Então a situação Que me preocupa sim Porque Realmente é um trabalho Voluntário Que o Anderson Faz Não é o papel Do conselheiro Fazer esse trabalho De gestão Mas de certa Maneira É uma situação Improvisada Então de certa forma É preciso Que a gente Considera a necessidade Da gerência geral Funcionando Principalmente Numa situação Dessa de transição Então é preciso Ver que esse trabalho Não pode ser Assim Acomodado Essa situação Naturalizada Porque Eu falo isso Em nome dos conselheiros Em geral E do conselheiro Andres Também Não é bem a função Do conselheiro Cumprir o papel De gerenciamento Douturnamente Dessa situação Então precisamos Uma solução Operacional Nesse sentido De uma gerência Principalmente Nessa delicada Situação Que vai ser A transição Alguns Assessores Alguns colegas São concursados Entram novas Pessoas Outras vão sair E a continuidade Do funcionamento A eficiência Que o conselho Nesses dois anos Tem demonstrado Deve permanecer Então nesse sentido A minha preocupação Expressar assim Que essa situação De improvisa Digamos assim De voluntarismo Não pode ser Uma coisa naturalizada É uma situação De exceção Bom Para despreocupar O colega E os que o ouviram Eu gostaria de fazer Complementar Então algumas informações Aqui Inicialmente O doutor Coraz Ele não pediu Afastamento O Coraz É uma pessoa Que eu trouxe Da rede Sara De hospitais Com quem eu havia Trabalhado Na época Que eu fui Consultor Da rede Sara Por dez anos Então uma pessoa Que eu tenho Extrema confiança E trouxe Especialmente Para nos auxiliar Na questão Do concurso Ele acabou Ficando dois meses A mais Do que o Que havíamos Combinado Originalmente Para concluir Essa tarefa E concluiu Segundo O colega Anderson Não está Talvez eu tenha Me expressado Mal Ele não está Fazendo Às vezes De gerente Geral Muito pelo Contrário Ele está Fazendo Como eu citei Aqui na minha Fala Ele está Exercendo Sua função De coordenador Da comissão De organização E administração Com suporte Da comissão Exatamente Para fazer Uma análise E não avaliação Crítica E a partir Desse laudo Dessas observações Que ele E a comissão Vão repassar A presidência Vamos definir O perfil Do gerente Geral A ser Contratado E eu espero Que ele próprio Com a comissão Façam as entrevistas E tudo Para que Identifiquem O melhor perfil Para o gerente Geral Que vai assumir E ele não Está atuando Como funcionário Eu disse aqui Que ele tem Que quase Um funcionário Padrão Só tem faltado Dois ou três Dias por semana Porque na verdade Ele passa Dois dias Aqui Dando essa Contribuição Nessas semanas Que eu citei Aqui Então para despreocupar Os conselheiros E que não está Havendo nenhum Uso indevido Da paciência Determinação E conhecimento Do colega Anderson Que é um Gestor público Reconhecido Já presidiu Empresas públicas No estado de origem E não está Havendo Vamos dizer Um sugamento Excessivo Do tempo Dele De fato E por isso Eu cumprimentei Essa aplicação Ao conselho Que todos nós Temos aplicado Mais ou menos Conforme a identificação Que temos Com o projeto De conselho Que nós estamos criando Eu mesmo Que fico um pouco Mais que o Anderson Aqui Até por ser de Brasília Não tenho me considerado Funcionário Aqui Fica até A homenagem Aos funcionários Mesmo Que tem atuado Conosco Nesses dois anos Que eles sim Têm sustentado E viabilizado Reuniões como essa Que são o momento Principal Da existência Do nosso conselho Quando os entes As pessoas Que formam o conselho Se reúnem Para deliberar Para decidir E estabelecer O caminho Que o conselho Vai trilhar E daqui a um ano Vamos deixar Para os nossos sucessores O melhor trabalho Possível O melhor trabalho Que nós Demos conta De fazer Cada um Na medida De sua possibilidade Naturalmente Então É o esclarecimento Que eu deixo aqui Talvez Tenha me feito Entender mal Pela minha Tentativa De bom humor Mas na verdade Ele está atuando Dentro Do que o regimento Geral Determina Para a comissão De organização E administração E reitero Os agradecimentos Aqui Ao colega Anderson E ao colega Napoleão Pela oportunidade De tratar Com a seriedade Devida O que eu falei Antes Como eu disse Apenas com bom humor E vamos levar A reunião Assim Vamos tentar Que ela se desenvolva Assim Bom Não havendo Mais nenhuma Nenhuma inscrição Eu sugiro Que nós passemos Então Para a ordem Do dia O primeiro item É o relato Da comissão gestora Do fundo de apoio Financeiro Dos KUF Eu convido Então o colega Roberto Simon Para tomar lugar Aqui A mesa E eu Até fazendo Dando uma explicação Por favor Aqui Simon Que fica mais fácil Para se comunicar Com o plenário Nós Nesse Nesse mês de dezembro É sempre mais difícil Conseguir Uma sala Do tamanho suficiente Para fazermos A reunião plenária Ampliada Vamos dizer Na organização Que nós gostamos De fazer Com a mesa Em que todos Fiquem mais De frente Um para os outros Infelizmente É muito difícil Só conseguimos Essa sala Aqui Então tivemos Que fazer A organização Dessa maneira E então Os que forem Apresentar Tarefas Eu vou sempre Solicitar Que venham Aqui A mesa Para ficar Mais fácil A comunicação Eu passo A palavra Então Para o colega Roberto Simon Que coordena A comissão gestora Do fundo de apoio Financeiro Ao Skau F Muito obrigado Presidente Vou pedir desculpas A vó não está Muito boa Clíngua de Brasília Diferente Da ilha De Santa Catarina E a umidade Aqui ainda Que esteja Mais alta Está afetando A minha Mas Eu queria Presidente Antes de iniciar Se o senhor Me permite Nós Recebemos Do Cal MG Por Através Da presidência E provavelmente Outros presidentes Enfim Um pleito Explanatório Ou de análise Do Cal Básico Nós Da CPFI Não tivemos Tempo De trocar Ideias Sobre esse tema Com Grupo Com o grupo Gestor Então Tomamos a liberdade De fazer o raciocínio Ou analisar o raciocínio Encaminhado por Minas Gerais E a partir disso Encaminhamos a presidência Que rebateu Aos demais Presidentes No dia 4 de dezembro Recente Eu pergunto Eu pergunto Obviamente Ao Cal Minas Gerais Que originou O questionamento Se gostaria Que eu colocasse No ar Essa Essa matéria Encaminhada por Minas E analisasse Isso Antes de apresentar O que o grupo Gestor Propõe Se interessar Ao Cal MG Eu estou à disposição Eu passo a palavra Ao colega Joel Boa É Se se sentiu esclarecido Ou não Com aquele documento Alô Alô Eu acho que saiu Aqui Alô Alô Agora ligou Não É o seguinte Na verdade Esse Pleito Que foi colocado Ele partiu Até Da última Plenária Que a gente Esteve presente Em que Juntamente Com o colega Pir E com O colega Sidney A gente Procurou Entender melhor Qual eram Os fundamentos Que levaram A aquela Conclusão De manter Em 3.91 O percentual De contribuição Constatado Que houve Uma redução De 10 Para 10 Cal básicos E também Que houve Uma sobra Uma sobra De recursos Do ano Passado Na ordem De 1 milhão E 36 E Então A coincidência De ter Permanecido O mesmo Percentual 3.91 Que foi objeto Dessa curiosidade Nossa De procurar Entender melhor O raciocínio Na verdade O que acontece É que Nesse Desdobramento De curiosidades Acabou O CAU-MG Através Da Diretoria Geral Que é Especialista Também na área Tentando sintetizar A coisa Enviamos Então Para o colega Afonso Que é Um membro Também Da comissão Com o intuito Que o Colega Afonso Lá em São Paulo Pudesse também Aprimorar isso Etc E com a ressalva Que vem do nosso documento Salvo melhor Juízo A gente Determina Dessa forma O raciocínio Que acabou Sendo Colocado Era que Existia Uma previsão De arrecadação Dos CAU Básicos Está lá escrito Se não me engano 3 milhões E 600 Mil Não é isso? No ano Uma coisa assim Eu não estou com ele aqui Hein? É, por aí É E depois Uma previsão Da necessidade De Suprimento De Recursos Para eles Continuarem A funcionar Em que Tinha lá Uma listagem Básica De 800 E alguma coisa Mil reais Por ano E a gente Procurou entender Esse número 800 Esse número Que realmente Viabilizou Chegar Nos 3 E 91 O entendimento De como chegou Esse número Também A gente entende Que era uma Previsão Uma previsão E Enfim Para ser mais Rápido possível A gente Então Partiu Para uma Hipótese Que Era Que No que diz respeito Ao que deveria ser Aportado Que era Um total Da ordem De 8 milhões E alguma coisa Por ano Para todos os 10 Ou é 800 Alguma coisa Vez 10 8 milhões Deveria ser Deduzido O que era Previsto na arrecadação De cada um Somado Com a sobra Que foi mais ou menos O caminho Que se chegou Posteriormente Nós recebemos Uma Análise Do Conselheiro Simon Que Diante do que foi Colocado Por essa análise Ele justifica Os 3,91 De modo que Como essa coisa Foi distribuída No geral Para todos Todos os presidentes Têm a oportunidade De Poder analisar Essas questões Etc Etc De modo que O que a gente tinha A dizer Já dissemos E eu acho que Prevalece aí O geral O mesmo entendimento Geral Na conclusão Que os 3,91 São os 3,91 Muito obrigado Presidente Pelo aval Ao que o grupo Gestor Produziu Então Isto posto Eu me permito Então entrar No que de fato Propõe o grupo Gestor E Obviamente Gera Uma pequena Diferença Do 3,91 Nós vamos verificar Que foi o que ocorreu Na vez passada Que nós utilizamos Detectado pelo próprio Colega Presidente Do Rio Grande do Sul A diferença Entre o repasse Do Paraná E o do Rio Grande do Sul Gerou uma pequena Diferença Essa é a única Alteração Por isso Nós trouxemos De fato Para hoje Esse documento E aí Eu faria Algumas considerações Ao final Em função De convênio E etc Para que os colegas Me ajudem Nessa decisão Com relação Então Por gentileza Zé Mauro Se puder passar Para o próximo Então Cal básico Exercício 2014 Essa foi a proposta Aprovada na reunião Do comitê gestor No dia 18 de 10 Com a correção Efetiva De um só número O horário Despediente Dos causos F E é importante A gente Sempre relembrar As premissas E saber Que as premissas Logo no início Do ano Já antecipando Curiosidade De um ou de outro Elas podem se alterar E não estão consideradas Nesse Nessa reflexão Nesse documento Porque A questão Do compartilhamento Ainda segue Sendo discutida Então Portanto Não faz parte Desse Documento Que nós temos aqui Então O que é que nós consideramos Horário expediente De cal básico Seis horas Ininterruptas Duas viagens De dois dias cada Custo de fiscalização 3.180 Dois fiscais Custo do salário Básico de arquiteto Isso foi aumentado Do que nós tínhamos Na origem No primeiro round Primeiro ano Em função de ajuste Para salário De arquiteto Conforme manda A nossa própria Legislação Aluguel passando Para 4.240 Num imóvel Pressuposto De 120 metros quadrados Custos gerais De luz Telefone Internet Materiais de consumo E etc Passando para 4.966 Assessor de comunicação Com salário De 2.120 Comunicação Publicações Correspondências E etc 1.811 Não ter estagiário Nem auxiliar Na fiscalização E valores De 2013 Com incremento De 6% De projeção Do INPC Um outro indicador Que a gente Só vai ter conhecimento No dia 10 Desse mês E que provavelmente Deve também Se rebater Nos primeiros dias De janeiro Ou tão logo A gente possa Fazer a alteração Orçamentária Que foi aprovada No dia de ontem Os ajustes necessários Em uma série De questões Particularmente Na questão De RRT Que vai se estender Ao longo do ano todo E que deve ser Bastante preciso Em cima Do que o governo Determina Como valor De NPC O valor total Para o expediente De 6 horas Valor mensal 68.870 E um valor anual De 826.441 Como bem colocou O colega mineiro Próximo Zé O custo De infraestrutura A mês Estrutura Para reuniões Estimou-se Em 1.060 O aluguel Da sede Em 4.240 Então totalizando 5.300 Os valores mensais Com custo De pessoal Mês Nós teríamos o seguinte Plenários E comissões Um nível médio Com 2.432 70 Comunicação Nível superior Com 4.028 Administrativo E financeiro Um nível superior 5.612 70 Um nível médio 2.432 70 E estagiário 848 reais Atendimento Um nível médio 2.432 70 Fiscalização E técnicos 2.030 E o superior 21.361 97 Serviços especializados De advogado 3.021 Contador 1.908 E de TI 2.432 70 Totalizando 46.510 10,47 Com relação Aos custos gerais Nós temos Presidência Duas viagens Com duas diárias Cada 5.830 Plenários E comissões Deslocamento Diárias E lanches 1.272 Comunicação Administrativo Financeiro Serviços Para divulgação Água Luz Telefone Internet Limpeza Material De consumo Os valores De 1.811 54 E 4.966 10 A fiscalização E técnicos Custo Para fiscalizar Operação 3.180 Totalizando 17.059 R$ 1.64 Nessa tela Nós Então Observamos Que os Caos Que nós Modificamos A nossa linha De corte Em dois Estados A Paraíba E o Ceará Passaram Para O Pavimento Superior Ali Não Tendo Acesso Então Mais Ao Fundo Ficando Alagoas O Amazonas O Maranhão Tocantins O Sergipe Piauí Rondônia Amapá Acre E Roraima Com os Seguintes Valores Diferenciais Na linha Azul Na coluna Azul Nós temos A arrecadação Prevista Para 2014 Aprovada No dia De ontem Ela Estabelece Que do Alagoas A Roraima A gente Tem uma Diferença De 638 389 Que é a arrecadação De Alagoas Para 62 970 Que é a arrecadação De Roraima Se nós Então Confrontarmos Com o valor Necessário Que está na Segunda coluna Em azul 826 441 Nós teríamos Então Os seguintes Números Alagoas 188 1052 A ser Repletado E assim Sucessivamente Amazonas 304 478 Maranhão 343 196 Tocantins 350 592 Piauí Sergipe Perdão 302 Piauí 474 500 Rondônia 523 684 Amapá 646 562 Acre 698 774 E Roraima 763 471 Totalizando Então 4.663 611 Nós fomos Na parte superior Nós vamos ter Uma 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 Síntese Da arrecadação Valor do fundo de apoio Não utilizado Pelos caos básicos Na programação De 2013 Foi de 708 168 No mesmo momento Agora O carro Rio Grande do Sul Acessa Então E repõe O recurso De retro De 294 217 Do exercício 2013 E a previsão De saldo Frente A execução Dos planos De ação E orçamento De 2013 Uma Estimativa Nossa É de que Sobre Nesses caos Que são tomadores 42 mil Portanto O valor a ser Aportado ao fundo Em 2014 É de 3 milhões 619 226 Ou seja Do que nós tínhamos Retirado O que nós vamos colocar Nós teríamos Esse número Como Vocês podem observar Logo abaixo A participação Percentual Sobre arrecadação Diferentemente Do 391 Que nós apresentamos Na plenária Anterior E levantado Pelo presidente Pi Foi na diferença Obviamente Do aporte Do Rio Grande do Sul Que nós Utilizamos O aporte Do Paraná Que não foi feito Não ocorreu Então Portanto A participação Seria de 3,83 Ok Próximo slide O valor Destinado Na programação Inicial E a diferença Ajustar Na reprogramação De 2014 Foram esses Que vocês Vem Ou que estão Vendo na última Coluna Eu vou tentar Sintetizar No total De 1 milhão 892 575 O presidente Me chama a atenção Sobre o Pará Que também saiu Do Cal básico Próximo slide Por gentileza Zé Nessa Nessa mesma linha A contribuição Ao fundo Por Cal F Ela aconteceria Da seguinte forma A primeira coluna Demonstra O que nós Pressupomos Em arrecadação Nesse Nesse documento Aprovado No dia de ontem Que é 94 milhões 606 Distribuído Como está Em tela Se nós Considerarmos O aporte Ao fundo De 3,83 Nós teríamos Uma variação De E os senhores Podem observar Cada um O seu estado De São Paulo Com 907.034 A Roraima Com 2.412 Na medida Que todos Contribuem Com esse Com esse Aporte O valor A ser aportado Na programação Inicial Encontra-se Na terceira coluna E a gente Toma A liberdade E aí se Demonstra a diferença De colocar os Estados Que Não aportavam E que nós Imaginamos E consideramos Como agora Também Contribuintes Dessa Dessa fonte Então na última Coluna Os estados Do Paraná e do Rio Grande do Sul Aparecem Então Como Aportadores Digamos assim E totalizando isso Nós teríamos A arrecadação Que nós estimamos Foi de 94.606.243 O aporte Ao fundo De 3.623.419 O valor A ser aportado Na programação Inicial Sem os dois Estados Era de 2.771.036 E com o saldo Aportado De 928.068 Próximo Eu acho que Esse é o resumo Disso, presidente Mas eu A título De E aí É um questionamento Aos colegas Presentes Presidente De que nós Temos Convênios Feitos No valor De 3.91 Então Se nós Obviamente Aprovarmos Esse novo Número Ele passa Para 83 De 80 E Perdão 3.83 Uma pequena Diferença A pergunta Que eu faço Para não Evitarmos Fazermos Novos Convênios E na medida Que nós Sabemos Que no início Do ano Que vem Em função Da Possibilidade De nós Termos O ingresso Do compartilhamento O que vai fazer Esse número Alterar Pouca coisa Acima Provavelmente Nesse número De contribuição De contribuição Aos Básicos Se nós Deveríamos Ou não Manter Os convênios Para evitar Uma volta A outra Rodada De convênios Convênios Bancais Exatamente O que sempre É um transtorno Então A primeira E que descola Obviamente Do projeto Apresentado É de que Obviamente Nós Que eu peço Obviamente Que a aprovação Dessa Dessa Ou se tem Dúvidas Obviamente Desses números Que a gente Possa discutir Dessa matéria E aí Obviamente A resolução Na sequência Caso Não tenhamos Nenhuma dúvida Com relação Ao que foi Apresentado Vamos abrir A palavra Ao plenário Os colegas Que quiserem Solicitar Algum Esclarecimento Informação Ou sugestão Com relação Ao que o Colega Simão Em nome da Comissão Está propondo Aqui Colega Cláudia Eu gostaria De parabenizar Principalmente O Calda Paraíba Pela Saída Do Cal Básico A gente sabe Qual que é o esforço Qual que foi a experiência Do Calda Paraíba Porque eu acho Que tem que ser Uma experiência De boas práticas Para os calos básicos Em toda A organização Da nossa base Administrativa E gerencial Do CalBR Portanto eu gostaria De parabenizar Que é presidente Presente aqui Porque eu acho Que verdadeiramente O seu caso É um case De sucesso Dos calos básicos Complementando aqui Então eu ia fazer Esse comentário Ao final Então os cumprimentos Aqui a colega Cristina Eveliz E o colega Luciano Guimarães Aqui Que também O Cal Ceará Passou Para os calos Hiperavitários E o colega Adolfo Maia Do Pará Também Que também saiu Da linha Do Cal Básico Então foram três Presidente Me permita Que eu vou levantar A questão de gênero Aqui É um cal Presidido Por mulheres Exatamente E os calos Presididos Por homens Então a palavra Está com plenário Aqui Presidente Colega Oswaldo Já estava inscrito Depois colega Heitor Depois colega Ronaldo Bom Eu Parabenizo também Independentemente Do gênero Parabenizo Aqueles que Conseguiram Mais rapidamente Do que os outros Porque os outros Estão chegando Nesse patamar Sem dúvida nenhuma Mas parabenizo Por terem chegado À frente Isso na realidade Reforça A posição A decisão Política Que nós tomamos Que o CalBR E os conselheiros Federais E com o apoio Dos presidentes Em instalar Em cada Unidade Da federação Uma representação Isso é uma postura Legítima Que se confirma Ao longo do tempo E em função Desse sucesso E da certeza De que todos Os outros Estão no mesmo Caminho Nesse caminho De sucesso Eu penso Que não seria Útil Nesse momento Refazer Esses Convênios Principalmente Porque Evolve Movimentação Com banco Talvez Tenha até Mais custo Do que Represente Essa pequena Diferença Percentual Então eu proponho Que a gente Possa Efetivamente Validar Os convênios Já feitos Mesmo com Essa diferença A maior Obrigado 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 Colega Oswaldo Pela ordem O colega Heitor Bom Bom dia A todos Presidentes Colegas Conselhos Federais E presidentes Estaduais Bom Esse assunto Me parece Que de certa Forma Sempre gera Uma pequena Tensão Quando ele É apresentado Lembro Que no ano Passado Surgiram Uma série De questionamentos Com relação A formatação Desse chamado Cal básico Eu imaginei Que Assim Por falta De informação Sobre o que Estava sendo discutido Na comissão Gestora O assunto Tivesse mais ou Menos Passificado Mas Se inicia Se o processo Com um documento Que foi gerado Por alguns Conselhos Documento Que nós Não temos Conhecimento Eu não tenho Conhecimento Desse documento Então Acho que Nós que vamos Aprovar Essa resolução Do Cal básico Era fundamental Nós termos Conhecimento Desse teor Porque Sempre existe Uma certa Existiram No passado Até questionamento Jurídico Em relação A essa Contribuição Me parece Que ainda Persiste Alguns Questionamentos Em relação Aos valores Eu lembro Que no ano Passado Se levantaram Se levantaram Algumas questões Das quais Eu me recordo Muito bem Que um Dos assuntos Foi com relação A linha de corte Ou A possibilidade De dentro Do Cal básico Se fazer Se dividir em grupos Porque eu vejo Que existe Uma Grande diferença De complexidade Entre o que está Estamos na ponta Da tabela E o que está Na parte mais baixa Principalmente Em função De um fato Muito objetivo Que é a quantidade De profissionais Que fazem parte Desses estados E se a ideia É A gente manter Uma uniformidade Na qualidade Do serviço Dos conselhos Nos estados Eu creio Que existe Uma grande Eu sei Discrepância Entre um Cal Que atende A 100 profissionais 150 E uma que atende A mil Como é o nosso caso Então dois fiscais Para atender O universo De mil profissionais E todos os processos Que são gerados A partir da atuação De mil profissionais Não são suficientes Enquanto que Sei lá A princípio Um Cal Que tem 60 80 100 profissionais Dois fiscais Eu creio Que é um número Que Pode até Ser mais do que O necessário Então pergunto A comissão Presidente Simão A comissão Se esse assunto Foi discutido E Ou não foi considerado Então o bolo Foi um só E não se considerou As particularidades E o nível de complexidade Diferenciado Que de fato Existe No chamado Cal básico Obrigado Heitor O colega Heitor Já Não é a primeira vez Que manifesta Essa preocupação Nós já conversamos Sobre esse tema O grupo gestor Também Tem Abordado Essa questão Obviamente Com os Limitadores Do intangível Como por exemplo Nós temos Dois fiscais Obviamente Se nós tivermos Um Talvez não tenhamos Nenhum Porque se ele Ficar doente Nós não teremos O outro Que dê uma cobertura Então tem Coisas desse tipo Que nós temos Discutido entre nós Para ver Como equacionar Eu acho que O que você coloca Tem propriedade A gente tem que Realmente Aprofundar mais E tornar Esse diagrama Um diagrama Mais e mais Digamos assim Aprimorado E temos Discutido sim Obviamente Esse modelo Estabelecido Perdão Há praticamente Dois anos Ele foi um modelo Que foi assimilado De uma certa forma Por todo O país Imaginando Uma isonomia De que seria Isonômico Esse tipo De tratamento E que qualquer Oscilação Ou variação A exemplo Dessa do fiscal Que eu coloco Poderia eventualmente Criar distorção Nesse tipo De atendimento Como o modelo Vem de certa forma Heitor Mostrando Como você coloca Também De que tem Caos Que estão Dentro De Tem acesso Mas às vezes Nem utilizam Aquele valor Outros Que nas suas Reprogramações Até não Ocupam O total Uns que nem Pegam o que tem Direito E outros que nem Usam o total Tanto é Que fica Demonstrado As sobras Que tem ocorrido O que de certa forma É um pouco Um indicador Disso Por que não Mudar Por que a comissão Entendeu Não mexer Nesse momento Imaginando Imaginando Que ainda Existe Uma 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 fase De acomodação Desses Caos De entenderem Bem Até porque A própria Fiscalização Ela ainda é muito Ela está muito Pequena A nível Nacional Eu próprio O colega deve lembrar No dia de ontem Não nos cabe Fazer esse tipo De comentário Mas eu me atrevi a fazer É de que a comissão Até no dia de ontem Lembrado pelo colega Laércio Percebeu E pela colega Cláudia Percebeu Que O que vem se investindo Na fiscalização Ainda é muito Pequena Em todo o território Em todos os caos Comparado a todas As outras áreas De investimento E etc Entende Então eu acho que Temos um caminho A percorrer A tua contribuição Será levada Obviamente Ao grupo gestor Que está aqui Todo presente Presidentes E conselheiros federais E vamos pensar nisso Que eu acho que É o momento Para que o próximo ano A gente tenha Uma Consolidação Com maior segurança Dessa tua preocupação Obrigado amigo Colega Ronaldo Lima Na sequência Colega Cristina Conselheiro Simão Apenas uma dúvida Minha Com relação ao percentual Que de fato Será aplicado Que eu vi Em dois momentos Percentual Estabelecido De forma distinta 3,83 Nas tabelas E 3,91 Numa outra discussão E uma Uma outra dúvida Um questionamento Se foi feita Alguma simulação Considerando que já Há uma previsão Dos custos De compartilhamento E ria Na alteração Estimativa Desse percentual Obrigado Pelo questionamento Ronaldo Na verdade Originalmente Quer dizer E curiosamente Quando nós Adotamos O valor Do Paraná Ele Rebateu O mesmo número Então Teoricamente Como bem Colocou o colega Joel Campolino Era o mesmo número E aquilo intrigou Foi o que levou Ele a fazer cálculos Posteriormente Com a Introdução Do Valor Correto Que era o valor Depositado Pelo Rio Grande do Sul Demonstrou Que o valor Correto É 3,83 Certo Mas Os convênios Existentes Estão Em 3,91 A sugestão Era de que nós Mantivéssemos O 3,91 Ainda que tivéssemos Que corrigir Adiante Pelo fato De não podermos Colocar Nesse momento Um compartilhamento Não aprovado Como o compartilhamento Está em discussão E eu particularmente E o grupo gestor Torce para que isso tudo Até a próxima reunião Se equacione E na plenária ampliada A gente possa Aprovar A partir desse momento Aí entrará Oficialmente Esse valor Na conta Por isso É que eu cheguei A inventar A possibilidade De nós mantermos Esse ponto 8 De diferença Para Evitar mudanças E transtornos E etc E daqui a pouco Tem que mexer de novo Com a aprovação Do compartilhamento Ponto 08 Ponto 08 Perdão É Perdão Pela ordem A colega Cristina Eveliz E na sequência A colega Cláudia Bom dia a todos Presidente Colegas Queria agradecer A conselheira Cláudia Pires Companheira de gênero Do IAB De muito tempo E agora de Cal também E dizer que Eu já falei isso Eu queria só reforçar Essa importância Nas palavras também Do presidente Oswaldo Que De fato Esse modelo Federativo De a gente ter Instalado O nosso Cal Em todos os estados E distrito federal Nos traz uma segurança Muito grande De trabalho Na medida em que A gente sabe Que todos os arquitetos Do território Nacional Vão ter o suporte Devido E com a dignidade Que nós Tanto esperamos Conquistar E que de fato Estamos implantando Com o nosso Cal Foi por isso Uma das razões De a gente querer Ter o nosso conselho próprio É primar Pela excelência De serviços Para todos os arquitetos Que eles se sentissem Representados De fato E de direito Pelo seu conselho E as questões Que nos agregam Sobretudo Para a gestão E a administração Porque Somos arquitetos Por formação Não gestores É um grande desafio Que se coloca Para o presidente Sobretudo Que está na linha De frente Junto com sua diretoria Partindo do zero Então eu acho Que a própria Formatação Do Cal O plenário Do Cal BR Ser Um plenário Com a representação De fato Democrática De todos os estados Ser paritária O modelo Das plenárias Ampliadas Onde a gente Tem a oportunidade De estar junto Com o conselheiro federal E discutindo Os passos Que vamos dar Os que vamos manter O que temos Que rever E As reuniões Dos presidentes Que tentam Equalizar Nesse nível Possível Mesmo com a diferença Entre caos básicos Caos medianos E superavitários Então essa Equalização Mínima Desse padrão É que eu acho Que tem nos norteado A todos E eu não tenho dúvida Que para o ano Teremos também Gratas surpresas De outros caos básicos Saindo dessa linha De corte E a gente Com mais eficiência De trabalho Então eu quero agradecer A todos os conselheiros Da Paraíba Aos nossos funcionários Que se dedicaram E aos colegas presidentes E conselheiros Aqui do Calber Que sempre nos apoiaram Para essa evolução Obrigada Obrigado O colega Cristina Evelise Pela ordem A colega Cláudia Na sequência O colega Pedro Anuais dos caos Nós vimos ainda Que o recurso Que o recurso destinado Se foi da ordem De 30% a 35% Isso aumentou Consideravelmente A possibilidade dela De expandir Inclusive A atuação do Cal Paraíba Dentro do Estado E por consequência Fazer um posicionamento melhor Da arquitetura E do urbanismo No Estado Um reconhecimento Pela sociedade Porque ela se sente Inclusive Atendida pelo conselho E por último A questão da representação Federativa Ela é realmente importante Para um conselho Que nasceu desacreditado Pelo conselho antigo Pelo CONFEIA Todo mundo achava Que a gente Não conseguiria Prevalecer Como uma organização Federativa E principalmente Como um conselho De arquitetos e urbanistas E as provas Que a tese Dos arquitetos Estava correta Se faz justamente Nas conquistas Que estamos tendo Em cada um dos estados E principalmente Também Nas representações nacionais Na nossa Conjuminação Com os outros Órgãos De defesa De arquitetos Em todo o mundo Citando o Paulo Armindo aqui ontem E eu acredito Que a gente Tem só Que expandir Daqui a um tempo Não teremos mais Caos básicos Mas caos Com sucesso E representatividade Em cada um dos estados Fazendo aquilo Que a gente Se propôs A fazer Há 50 anos Atrás Perfeito Cláudio Aproveitando o gancho E aproveitando a presença De todos aqui Presidentes e conselheiros Os conselheiros A gente já tem discutido Muito sobre isso Sabem Vamos dizer O que eu vou comentar aqui De fato A fiscalização É um instrumento Poderoso Poderoso Forte Único Porque só nós Só o CAL Pode utilizá-lo No que toca Arquitetura e urbanismo Mas poderoso Não para arrecadar Ou para Poderoso Para qualificar A prática profissional Da arquitetura e urbanismo Em benefício da sociedade E em benefício Da evolução qualitativa Da arquitetura e urbanismo No ensino e na prática Então É a fiscalização Que pode nos viabilizar Isso Se nós soubermos Organizá-la Na direção Disso Que não seja Um instrumento Meramente arrecadatório Para verificar Se tem nome em placa Essas coisas assim Mas efetivamente Voltar Para a qualificação Da prática profissional Da arquitetura e urbanismo Pela ordem O colega Pedro Ress Na sequência O colega Laércio Para complementar Essa questão da fiscalização Não sei se é o mesmo assunto Acho que ir para frente Mas tudo bem Aguardo Aguardo Pode ser Então vamos lá Colega Pedro Só um esclarecimento Se esses valores mensais Para custo de pessoal Foi levado em conta Aquela estrutura Que foi aprovada No planejamento estratégico Porque não aparece A figura do gerente técnico Nessa tabela E a gente tem O gerente técnico Parabenizar A Ivelisse também Por ter saído Do nosso grupo É um sonho nosso Mas está muito distante E também questionar Quanto ao valor O valor de custo de pessoal Está em 46.510 E o valor aprovado Para o Cal básico Está em 68 68.870 Isso equivale A 67,5% Com lei de responsabilidade fiscal Então a gente tem que Prestar atenção nisso Eu queria um esclarecimento Só quanto a isso Não, na verdade A ideia É de que Não mexendo na estrutura Que nós temos atual Porque nós não tínhamos Essa Todas as coisas Que surgiram Em decorrência Dos últimos momentos Que a gente Vem Digamos Recebendo Como novidade Essas Obviamente Serão introduzidas Na primeira reunião Que fará Com que alteremos Essas Digamos Situações Tanto De compartilhamento Como de efetivo Alteração de pessoal E outras possibilidades Que até pode Contemplar Alguma coisa Já preliminamente Como o colega Heitor Colocou Uma nova reflexão Então Ele está em trânsito Ele está ainda Sendo construído Obviamente A gente não pode Ultrapassar Essa data Porque isso tudo Tem que ser publicado Tudo isso tem que ser Fazer parte De documentos Que são Oficiais Do conselho Mas Nós estamos atentos A todos esses elementos A equipe técnica Que nos assessora Está Digamos Acomodando Esses valores Para que a gente Apresente Na reunião Do grupo gestor E na sequência Tragamos Para o plenário Novamente Simão Inclusive Nesses valores Eu fico até satisfeito Porque eu tenho Uma margem ainda Nesses valores Eu consegui Diminuir Esses meus custos Poxa que bom É uma excelente notícia Eu até Sugeriria Pediria aos presidentes Que tem acesso Que ainda Continuem Contribuindo Eles contribuíram muito No início Para a gente construir Alguns estados Até trocou O presidente No caso De Alagoas De que contribuam Mandem contribuições Para o grupo gestor Para que a gente Possa fazer análise Entende E receba isso De forma oficial Como foi feito Na origem Desse documento Que nós estamos Discutindo hoje Obrigado Bom Colega Laércio Senhores presidentes Colegas Conselheiros É só para fazer um registro Com relação a essa questão Da aplicação dos recursos Para orçamentários De 2014 Na área de fiscalização Porque a gente Enquanto Comissão De planejamento E finanças A gente se debruçou Especificamente Um pouquinho mais Nessa questão Inclusive na Programação No documento Aprovado ontem Tem uma tabela Específica Sobre a aplicação De cada estado Em fiscalização E a gente Pôde ver isso Já inclusive Na discussão Para a preparação Desse documento Que foi para a Plenação ontem A disparidade De aplicação Em fiscalização Então nós temos Desde estados Que aplicam 0,5% Da sua Arrecadação Em fiscalização Até 32% Sendo a média Nacional 5,8% É evidente Que isso daqui Numa análise Numa análise Desse 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 Comentos Ele não entra Na qualidade Da fiscalização Como bem O presidente Aurodo colocou Quer dizer Não é uma fiscalização Em sentido arrecadatório Mas sim Mas é O objetivo Uma das missões Do conselho É realizar Essa fiscalização A qualidade dela Nós vamos desenvolvendo Ao longo do tempo Mas é muito Eu só queria fazer Esse registro Da disparidade E da média Ainda que é Uma média Muito baixa De 0,5% Até 32% Então eu acho Que é uma Preocupação Que a gente leva E a comissão Acho que fez questão De ressaltar isso Tanto ontem Como agora Essa questão Da fiscalização Dos recursos Dos recursos De gastos Com fiscalização É só Também Colocando Que esse documento Acho que Já se encontra A disposição Dos presidentes Também Que eventualmente Quiserem fazer A análise Do orçamento Já consolidado De 2014 Obrigado Laércio Colega Carine Bom dia a todos Queria me desculpar Pelo atraso De alguns problemas Com a chuva Enfim Queria também Continuar Assim Parabenizando Os três CAUs Que saíram Da instância De CAU básico E A gente Espera também Como o Pedro Falou Um dia Sair Desse LMA Aproveitando O comentário Do colega Eu Também Considero Muito baixos Custos Que foram Estimados Para fiscalização Eu tenho aqui O número 3.180 reais Certo E isso Para mim Envolve Aluguel de carro Pagar motorista E Fazer eventos Enfim Que estimulem As práticas Uma série De coisas Assim Assim É muito pouco Certo A gente Quer Realmente Melhorar Essa questão Da fiscalização Cada vez mais E Enfim Vamos ter Que fazer Uma ginástica Com Essa Com esses Custos Certo Vou levar A recomendação Da colega Ok Eu posso Até Aliás Os assessores Estão anotando Essas colocações Para que a gente Escuta Eu Eu vou Eu vou Até fazer Pedir Minha comissão De fiscalização Lá Para fazer Um custo Estimado Mais ou menos Quanto a gente Dedica A fiscalização Mensal E quanto Seria Mais ou menos O ideal O próximo Do ideal Para que Talvez E se pudessem Ser revistos Esses custos Para fiscalização Que foram Previstos No caso Só para te antecipar Os valores Devem estar na mão Do Laércio Ali Em Laércio Os valores Tu tens os valores Por estado Investido Em fiscalização Tem gasolina Do carro A gente precisa rodar Acho que isso aí Vai só de gasolina O estado Da colega De Sergipe Sergipe Isso significa Percentualmente Tem êxito Percentual Ou não Não Sergipe 109 mil Para 2014 O percentual 16% Claro Já está No Dropbox Isso aí É um documento Extenso Então está mais Que 3 mil E 180 Já está Uma outra coisa Que Quando eu cheguei A conselheira Ana Karine Viu conversar Comigo Sobre a Leitura Da última ata Tiveram Duas Linhas A 362 E a 207 Em que Aparece o nome Dela Ana Karine Ela disse Que quem Fez a fala Foi eu Então eu queria Solicitar a correção Da ata Da última ata Bom Eu acabei De assinar Essa ata E enviei Ou então Que fosse corrigida Nessa Eu vou pedir Para a Daniela De Martini Se ainda Está conosco Para verificar A correção E nós Reapresentamos Aqui o plenário Ok Está bom Daniela Ainda está aí Está Então vamos lá Obrigada Pela ordem O colega John Na fala Do John Eu vou solicitar Que os que ainda Pretendem se inscrever Que se inscrevam E vamos encerrar As inscrições Na fala Do John Para passarmos Para o próximo Ponto de pauta Nessa manhã ainda Colega Colega John Por favor Não É só Colocar Minha preocupação Com essa Explanação Em relação A questão Da fiscalização Fazer lembrar Que não faltaram Trabalhos Tanto por parte Das comissões CalBR O fórum De presidentes Eu conduzi Meio que Por circunstâncias O grupo O eixo Da fiscalização Nesse grupo De trabalho Eu assim Claramente Eu tenho que puxar A orelha Dos presidentes Porque A responsabilidade Mais da fiscalização São dos causas Estaduais E dos colegas Presidentes Eu até mesmo No processo Desse trabalho Percebi Pouco engajamento Envolvimento E tesão Vamos dizer assim A palavra certa Em relação A essa questão Da fiscalização Que é a essência O norte E todo Todo o nosso Gancho de trabalho Até a própria Arrecadação Independentemente De você Colocar a questão De arrecadar Por multa Não é isso Mas Se não há fiscalização Não há nem sequer Previsões Perspectivas Orçamentárias Veja lá Então A gente termina O segundo ano Da gestão Com trabalho Com subsídios Suficientes Para que se tenha De imediato E eu peço isso Coloco isso Para os presidentes Para que finalize o ano Com uma proposta De planejamento De ações estratégicas Em cada estado Em cada UF Para que no último ano A gente realmente Consiga decolar Alguns metros Do chão Essa problemática Essa questão Que para mim É ruim O saldo Que me é colocado Em relação Aos estados Na questão Da fiscalização Obrigado Obrigado Eu só queria Complementar Não é sobre o assunto Mas Enfatizar Que o documento O colega Arnaldo Se você não tem acesso Ao Dropbox O colega Arnaldo tem E ele pode fazer O upload O download Enfim Para te entregar Obrigado Acho que a tua Consideração É muito importante E realmente Isso foi das coisas Que a gente mais percebeu Em todos os planos De ação Que recebemos E como bem Colocou Como bem Colocar Os colegas Cláudio E Laércio A diferença É gigantesca 5% No cenário Nacional Ainda é muito pouco Obrigado Bom Então não tivemos Mais inscritos Eu queria Até aproveitando A fala do João Aqui E Vamos dizer Nessa evolução Que nós temos Obtido aqui Lembrar A reunião Que nós fizemos No Meados do ano Reunindo Os presidentes Estaduais A comissão De exercício Profissional Do Cal Brasil E A área técnica Do Cal Brasil Justamente Para tentar Alinhar As diversas Responsabilidades Que Diversas áreas Têm Sob a fiscalização Tentar alinhar A esse Vamos dizer A um sistema Eficaz Inovador Desafiador Que possibilitará Um trabalho De fiscalização Como nós imaginamos E a um custo menor Então acho que Talvez fosse Interessante Que no início Do ano Agora nós fizéssemos Uma segunda reunião Daquele tipo Para avaliarmos O que conseguimos Evoluir De lá para cá Que tipo de informação Faltou Que evolução Devemos dar Inclusive agora Já A tarde Nós vamos Vamos ouvir Aqui o relato Da comissão Do centro de serviço Compartilhado Quer dizer Como é que essa coisa Vai evoluindo De modo que nós Consigamos chegar Ao final do ano Que vem Nosso último ano De gestão Com isso Efetivamente Consolidado E o mais Aprofundado Possível Naturalmente As gestões Futuras Vão Aperfeiçoar Vão evoluir Vão melhorar Mas que nós deixemos A coisa já apontando Para a direção Correta Bem Ainda com a presença Aqui do colega Simão Coordenando A discussão Dos trabalhos Vamos Ao projeto Item 6.1.1 O projeto de resolução Que dispõe Sobre o fundo De apoio financeiro Dos KUF Em 2014 Matéria para discussão E votação Eu peço Ao Zé Mauro Que coloque na tela O projeto de resolução E passo a palavra Novamente Aqui para o colega Simão Para as preliminares Do assunto Bom Como de sempre Ano a ano Nós temos Que renovar A nossa resolução Que trata De apoio O fundo Na verdade Ela Ela traz No corpo Dela Praticamente O mesmo Desenho Das edições Anteriores Com exceção Dos números Que se alteram Nesse momento Então a resolução Que fixa Para o exercício De 2014 Os aportes Financeiros Do conselho De arquitetura E urbanismo Do Brasil CalBR Dos conselhos De arquitetura E urbanismo Dos estados E do distrito Federal CalF Para o fundo De apoio Financeiro Dos causos E da outras providências O conselho De arquitetura E urbanismo Do Brasil CalBR No uso De suas competências Previstas Nos artigos 28 Incisos 2 3 11 E 60 Da lei 12.378 31 de dezembro 2010 E nos artigos 3 Incisos 5 6 E 9 Incisos 1 E 3 Do regimento Geral Aprovado Pela resolução CalBR Perdão De Na resolução CalBR Número 33 De 6 de setembro 2012 E de acordo Com a deliberação Adotada Na Essa reunião Plenária Ampliada Realizada Nesses dias De dezembro Considerando Que pela resolução Do CalBR Número 27 De 6 de julho 2012 Foi instituído Em conformidade Com o artigo 60 Da lei De 12.378 De 31 de dezembro 2010 O fundo de apoio Financeiro Aos Caos UF Destinado A equilibrar As receitas E despesas Dos conselhos De arquitetura E urbanismo Das unidades Da federação Caos UF Cuja arrecadação Seja insuficiente Para a implementação De suas atividades Operacionais E manutenção De suas estruturas Administrativas Considerando A necessidade De fixação Para a manutenção Do fundo de apoio Financeiro Aos Caos UF Dos aportes Financeiros Pelo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Caos UF E pelos conselhos De arquitetura E urbanismo Dos estados E distrito federal Caos UF Nos termos previstos No artigo 2º Da resolução Caos UBR Número 27 De 6 de julho 2012 Considerando A participação Dos presidentes Dos conselhos De arquitetura E urbanismo Dos estados E do distrito federal Na reunião Plenária Em curso Realizada nos dias Agora De dezembro De 2013 Atendendo-se Assim O que prevê O parágrafo Único Do artigo 60 Da lei 12.378 De 31 De 2010 Resolve Artigo 1º Os aportes ordinários Do conselho De arquitetura E urbanismo Do Brasil Caos UBR E dos conselhos De arquitetura E urbanismo Dos estados E do distrito federal Para a manutenção Do fundo De apoio Financeiro Dos Caos UF Previsto no artigo 2º Inciso 2º 2º Da resolução Caos UBR Número 27 De 6 de julho De 2012 Para o exercício De 2014 São fixados Em 3,83% Limitadas As contribuições Aos seguintes valores Cal Valores Acre 4.890 Cal Alagoas 24 450 Cal Amazonas 19 991 Cal Amapá 6 889 Bahia Bahia 77 972 Ceará 32 507 Cal Distrito Federal 63 376 Cal Espírito Santo 48.529 Cal Goiás 83.209 Cal Maranhão 18.508 Cal Minas Gerais 203.441 Cal Mato Grosso do Sul 75.981 Cal Mato Grosso 65.702 Cal Pará 36.923 Cal Paraíba 35.331 Cal Pernambuco 60.263 Cal Piauí 13.479 Cal Paraná 245.565 Cal Rio de Janeiro 272.847 Cal Rio Grande do Norte 41.473 Cal Rondônia 11.596 Roraima 2.412 Cal Rio Grande do Sul 358.546 Cal Santa Catarina 152.124 Cal São Paulo 907.034 Cal Sergipe 17.470 Cal Tocantins 18.225 Soma dos Calos UF totaliza 2.898.735 Contribuição do Cal BR 724.684 Totalizando os dois itens 3.623.419 Artigo 2 Para os fins do parágrafo único inciso 2 do artigo 2 da resolução do Cal BR de 27 de 2012 serão observados os seguintes procedimentos A retenção equivalente a 3,83% será feita no momento do ingresso dos recursos na rede bancária responsável pela arrecadação incidirá sobre a totalidade dos recursos arrecadados e será acreditada na conta específica a que se refere o artigo 4º da resolução do Cal BR número 27 de 2012 Segundo Depois de procedida a retenção prevista no inciso 1 será feita a repartição dos recursos remanescentes entre o Cal BR e os respectivos Calos UF cabendo àquele 20% e a estes 80% Artigo 3 Os conselhos de arquitetura e urbanismo dos Estados e do Distrito Federal Cal UF e quanto for o caso o Conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil Cal BR adotarão as providências necessárias para a reformulação e ajustamento dos convênios bancários de arrecadação de forma tal a que seja feita a repartição dos recursos no momento da arrecadação Parágrafo único Os convênios bancários de arrecadação de que trata este artigo conterão cláusula de previsão de interrupção das retenções e dos repasses ao fundo de apoio financeiro quando forem atingidos os valores limites de contribuição previsto no artigo 1º desta resolução Artigo 4º Essa resolução entre vigor na data de sua primeira publicação Obrigado, colega Simão Não houve destaques Mas a matéria está em discussão Presidente Colega Luciano E depois o colega Heitor Bom dia a todos Bom dia, presidente Haroldo Eu gostaria de sugerir que fosse incluído aí nos considerando o artigo 34 que trata das atribuições das obrigações dos CAUF Inclusive com a atribuição de conveniar A inclusão Em qual deles? Ou você quer, o colega sugere, um considerando a mais? Um considerando a mais que realce as atribuições, as competências do CAUF O F O artigo 34 Artigo 34 Inciso Não, as atribuições do Tudo bem, artigo 34 todo da lei 12.000 É porque explicitamente também Então vamos lá, vamos lá Estabelece a condição para conveniar É, como nós vamos votar então temos que fazer a inclusão Zé Mauro, por gentileza Após o terceiro considerando Um quarto considerando para apreciação do plenário Considerando o artigo 34 da lei 12.378 de barra 2010 Que estabelece Você pode me ajudar, Luciano? Que estabelece As competências As competências Que estabelece As competências Do CAUF Que acetais Considerando o artigo 34 da lei 23.378 de 2010 Vamos lá De 2010 Que estabelece As competências Do CAUF É isso, né? Particularmente O inciso Particularmente O inciso 14 14 14 Que Que os autoriza Que os autoriza A firmar convênios com entidades públicas e privadas Ponto O ponto e vírgula Está atendido, Luciano Está atendido Se Se nenhum dos colegas Tem alguma Objeção Passamos adiante Então Do colega Heitor Bom Dois esclarecimentos Simão Primeiro O seguinte Já que tem A relação Dos conselhos Que estão Fazendo O aporte Com respectivos valores Por que Que não tem A relação Dos conselhos Que estão recebendo Com respectivos valores Segundo Já que Essa arrecadação Vem para uma conta Específica Do CAU-BR Por que Que esse repasse Não é feito Em contas Específicas Nos CAU-BR Que o recebem Veja O Heitor Quanto Com relação A primeira Consideração Nada Obsta Que a gente Coloque Os CAU-BR Que Receberão Esses valores E os valores Que eles têm Como limite Na verdade Nem sempre Eles adotam Ou utilizam Todo o valor Por isso Que a gente Não coloca De certa forma Na resolução Porque a resolução Diz que O valor Que tem que ser Aportado Mas o limite Os planos De ação Desses estados Nem sempre Digamos Atingem o total Disponível E por isso É que nós temos Essas sobras Então em princípio Não teria Problema de colocar Mas Essa diferença Ela pode ocorrer E dar mais Flexibilidade Ao Documento O O segundo É que Quando Já Quando é feito O plano De ação Do Estado Ele já Ele é introduzido No orçamento Geral Do Estado Então o orçamento Ou plano de ação E o orçamento Ele já vem Consolidado Com o valor Que ele irá receber Então Não Em princípio Nós Nunca Digamos Identificamos A necessidade De que fosse Em conta separada Na medida Que ele será De uso Geral Da sua própria Despesa Seja ela De pessoal Seja ela De outras áreas Que estão contempladas No documento Que antecede A esse Posso fazer Uma complementação Aqui No que compete Ao Cal Brasil No caso Do Cal Brasil Vai para uma Conta Separada Porque Esses recursos Não pertencem Ao Cal Brasil Não pode misturar Com o orçamento Do Cal Brasil Esses recursos Não pertencem Ao Cal Brasil Não é nenhum Acréscimo De arrecadação Do Cal Brasil O Cal Brasil Se responsabiliza Exclusivamente Pelo gerenciamento Então por isso Que no caso Do Cal Brasil É criada Uma conta Específica O Cal Brasil Só contribui Mas não pode Retirar nada Desses recursos Então No caso Do Cal Brasil Tem que ser No caso Dos estados Entra no orçamento Corrente Então eles Tem E no caso De não utilizar De Como é que se diz De não Utilizar De não gastar De não atingir Tem que Ele Retorna Fica retido Naquela conta Ele nem vai Porque o orçamento Já é fixo Ele é aprovado Como foi ontem No valor final Não dá para dizer O que vai pagar Com o Cal básico E o que vai pagar Com a arrecadação própria É um orçamento só É o orçamento Do Estado Mas Os recursos Do fundo de apoio Não são específicos Não facilitaria Quer dizer A minha Específicos Para a manutenção As atividades Administrativas Do Cal básico Veja a análise Do grupo gestor O ensino da lei A análise Do grupo gestor Se faz Não são recursos Carimbados Não Olha só Não Não Porque olha só Ele tem um compromisso Com todo o orçamento Não é só com o que ele recebe Da nossa Contribuição Digamos Dos Estados Que estão contribuindo Que ele próprio está contribuindo Mas ele tem o compromisso De atender A todos aqueles itens Seja com o seu próprio orçamento Ou nosso Ou seja Ele não vai atender Aquelas especificidades Com aquele valor E as outras Ele fica livre Para manejar Como entender Não Não é esse o objetivo Do projeto O projeto Visa A que ele consolide Um Cal Básico Que tenha Todas aquelas atividades Parte será paga Com recursos Adivindos do fundo E parte Com a sua própria arrecadação Então ele Quando é analisado Por nós Ele não é separado Não Ele realmente está usando Esse valor Para fazer isso Aquele outro valor Ele está alugando Uma sala Que não tem nada a ver Não É analisado No geral Para justamente A gente poder Prestar conta Como temos feito E relatórios De acompanhamento Quem é Os presidentes Que fazem parte Também do grupo Gestor Tem acompanhado isso A gente faz a análise Sobre o global Das aplicações Seja ela Da receita própria Seja ela Do acesso ao fundo A ideia É que a gente Tenha Um poder De controle Que possa Explicar Aqueles Que só Contribuem De que está tudo Caminhando bem Tanto é Que não Houve retenção Houve retenção Sem entrar agora Em detalhes aqui Já de número Até porque não é matéria Mas em princípio Houve E depois liberado Novamente Quando o CAL Entrou dentro Da programação Normal Que ele tem Como objetivo E que está Estabelecido No seu plano de ação Que está nesse documento Aprovado de ontem Não sei se esclareceu Mas enfim Essa é a lógica Que nós procuramos Exercer É Todo Todo orçamento Fica comprometido A essa fiscalização Não só O recurso Que ele recebe Também O que ele arrecada Diretamente Está submetido A essa fiscalização No orçamento único Bom Alguma outra Como eu disse Não houve destaque A não ser O acréscimo Do considerando E a solicitação De esclarecimento Há alguma outra Solicitação De esclarecimento De informação De algum dos colegas Presidentes Ou conselheiros Então eu posso Considerar que todos Estão Suficientemente Informados E podemos Entrar em regime De votação Então vamos Entrar em regime De votação Um voto Por estado Proferido Pelo conselheiro Federal Do respectivo Estado Os que acompanham O voto Da comissão Proferida Encaminhada Aqui pelo relator Se manifestam Com sim Os que forem Contra Não Acre Sim Alagoas Sim Amazonas Sim Amapá Sim Bahia É você que vota Não É um voto Por estado Proferido Pelo conselheiro Do respectivo Estado Conselheiro Federal Obrigado Colega Paulo Armino Ceará Sim Espírito Santo Sim Goiás Sim Maranhão Sim Minas Gerais Sim Mato Grosso Mato Grosso Sim Pará Sim Paraíba Sim Pernambuco Sim Piauí Sim Paraná Sim Rio de Janeiro Rio de Janeiro Ausente Rio Grande do Norte Sim Rondônia Sim Roraima Sim Rio Grande do Sul Ausente Santa Catarina Sim Sergipe Sim São Paulo Sim Tocantins Sim Instituições de Ensino Sim Então muito obrigado Foi aprovado por unanimidade Com duas ausências Eu cumprimento mais uma vez Aqui a comissão gestora Do fundo de apoio O colega Roberto Simão Pela coordenação Apresentação Esclarecimento dos trabalhos E a própria votação E a pequena Vamos dizer A pequena O pequeno tempo Utilizado com os debates Refletem O amadurecimento E o bom entendimento Entre a comissão Bem representando os presidentes estaduais Os conselheiros federais E fica então Aprovado E meus cumprimentos Aqui aos Aos colegas E aos conselheiros E presidentes Aqui presentes Pelas contribuições Que ofereceram O aperfeiçoamento Da matéria Obrigado ao grupo gestor Todos Presidentes e conselheiros Por ter sido Tão zeloso Nesse período Obrigado presidente Obrigado pelos votos também Bom Antecipamos O 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 tem a apresentação aqui do diagnóstico com relação ao PDTI. Esses dois assuntos seriam importantes que fossem discutidos, fossem apresentados em conjunto, um logo após o outro. E eu receio que não haja tempo, de fato, de nós apreciarmos os dois. Então, desta forma, eu solicitaria à mesa a possibilidade de uma versão de pauta trazendo os assuntos dos regimentos internos, a homologação dos regimentos internos, para esse momento da manhã, e faríamos, então, os dois pontos de pauta logo no início da tarde. Perfeito. Se não houver oposição do plenário, eu acredito que não há prejuízo para os trabalhos, pelo contrário, organiza melhor a discussão. Podemos fazer assim, então? Antecipamos a homologação dos regimentos internos dos CAL estaduais? Então, vamos lá. Eu convido, então, o colega Anderson para... Vai ser o relator o colega Anderson? Eu sugiro que seja a colega Nacarine, que coordenou a nossa última reunião da comissão, diante das minhas tarefas aqui, já colocadas no início dessa sessão. Então, eu convido a colega Nacarine para... vir a essa mesa, para a apresentação do trabalho. Podendo incluir já diretamente o assunto que ficou extra-pauta, que é o caso do regimento interno do CAL Acre também. Então, vamos lá. Eu ia já fazer essa colocação, presidente. Como não houve tempo de pôr no Dropbox o regimento do CAL Acre, tendo em vista que chegou, no dia de ontem, as últimas considerações que a comissão fez a respeito do documento, ontem, depois da plenária, a gente se reuniu extraordinariamente e aí acatamos o encaminhamento do CAL Acre. Bom, as considerações do envio do CAL Amapá e o CAL Acre, eles já encaminharam, no primeiro momento, ao CAL BR a sua proposta. Alguns ajustes foram feitos, tendo em vista a composição daquele Estado por cinco conselheiros. E aí a comissão, entendendo que, para um melhor funcionamento dos trabalhos, adequações precisariam ser feitas. Foram acatadas totalmente pelos Estados. Voltou novamente com erros, na verdade, materiais, que, mais uma vez, foram ajustados pelo Estado, tendo em vista que esse conselho somente poderá fazer homologação. Então, não é de competência do plenário fazer nenhum ajuste aqui nesse momento e nenhum outro momento na comissão. Bom, considerando o envio pelo CAL Amapá e CAL Acre dos seus regimentos internos para homologação pelo CAL BR, considerando a análise de conformidade dos regimentos internos do CAL Amapá e o CAL Acre com o regimento geral, considerando que o exame é feito tomando-se como orientação as disposições da Lei 12.378 e a Resolução 33, Deliberação Plenária, do dia 11 de 2 de 8 de 2012, considerando que a Comissão de Organização e Administração do CAL BR, realizando os procedimentos acima, recomenda ao plenário as suas deliberações 29 e 31 por conhecer e deferir a homologação dos regimentos internos do CAL Amapá e CAL Acre, considerando que somente compete ao CAL BR fazer essa homologação, conforme o artigo 28 da lei, deliberou por homologar os regimentos internos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAL Amapá e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre, Brasília, 6 de dezembro de 2013. Os anexos, eles podem ser vistos e fica disponibilizado a qualquer um dos senhores que queira fazer algum questionamento ou comparativo em relação aos regimentos já aprovados na plenária anterior. É isso, presidente. Obrigado, colega Ana Carine, coordenadora adjunta da Comissão de Organização e Administração. Na leitura não houve destaques, mas a matéria está em discussão e eu abro a palavra ao plenário. Colega Eduardo Quileto. Bom dia a todos. Na realidade, Ana, não se trata exatamente deste, mas nós queremos saber, tenho uma curiosidade de saber, quantos estaduais já apresentaram e quantos ainda faltam apresentar, ou estão em trâmite, eu queria ter uma noção disso. Na plenária passada, a gente aprovou, se eu não me engano, foram três, Anderson, se me corrija, três ou quatro homologados. Foram três. No entanto, tem diligência, já retornando ao CalBR, mas três estados. A gente está em análise na comissão, já concluímos o Cal Lagoas, que já encaminhamos para o Estado fazer os ajustes, da mesma forma que esses dois que estão sendo homologados hoje. E está transitando na comissão ainda, tendo em vista alguns problemas, questão jurídica, de ajuste técnico, o Cal de Santa Catarina. A gente está seguindo a ordem que entrou no Conselho. E aí, provavelmente, precisaremos, ainda para esse ano, organizar uma reunião extraordinária para tratar desses documentos. Mas, tendo em vista que são dois dias e a gente faz uma análise, um comparativo, quanto à questão técnica, quanto à questão jurídica, a comissão está se empenhando muito para tentar ver se, no mês de janeiro, a gente consegue dar uma acelerada nesse trabalho. Os dois primeiros blocos ficaram mais fáceis, porque a gente fez um comparativo, os calos, que têm uma quantidade de conselheiros um número menor, então, ficaram muito parecidos com o regimento do CalBR. Então, ficou muito mais fácil fazer essa análise. Outros calos, a gente está tentando não mexer na proposta original, porque o CalBR hoje tem um conselho diretor, os estados estão enviando, não um conselho diretor, mas um diretoria administrativa, diretoria financeira, que não altera nesse funcionamento. No entanto, fica mais difícil para fazer esse comparativo. E, por isso, a comissão leva um pouquinho mais de tempo. O nosso consultor, ele foi funcionário do Cal e aí continua dando consultoria. Não está aqui em Brasília, está em Minas. E aí, ontem, ele esteve aqui o dia inteiro para poder tirar essas dúvidas e a gente conseguir trabalhar com celeridade. Mas a gente acredita que vai tentar atender aí, no máximo, mais uma próxima plenária, talvez, de fevereiro, a gente consiga concluir isso. Pelo menos é o que a comissão pretende. Colega, em relação ao regimento do Mato Grosso, você tem alguma posição? Eu acho que a assessoria pode dar mais alguma informação. Obrigada. Obrigada. Essa consultoria que está sendo dada através do funcionário do CalBR em Minas, esse documento já chegou para ele e as orientações que foram dadas no dia de ontem para tentar viabilizar e acelerar esse trabalho. Mas, assim, provavelmente, os que não estão no mesmo formato do CalBR, eles estão sendo analisados um a um. O que quer fazer um esclarecimento? Colega Anderson. Quantos CAUs ainda faltam entregar os seus regimentos ao BR? Nós ainda estamos com uma condição que tem cinco CAUs estaduais que ainda não encaminharam os regimentos para análise. Então, assim, a comissão está, de fato, lotada com essas possibilidades, pelas colocações que a Ana Karine fez. As primeiras análises foram mais facilitadas, porque nós estabelecemos uma metodologia matricial de análise, um ao lado do outro. Só que chegou um determinado momento que o nível de tratamento que foi dado a determinados regimentos internos de alguns CAUs estaduais estão muito diferentes, com diversos acréscimos ao que se refere ao regimento do CalBR, o que impossibilita a análise matricial. E aí a gente tem que gastar uma reunião com um regimento, dois ou três dias com um regimento. E aí a coisa, obviamente, vai diminuindo. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. De fato, os CAUs estaduais estão bastante criativos, presidente, com relação aos seus regimentos. E aí a gente precisa, de fato, ter uma análise um pouco mais apurada a respeito disso, para que não haja fada. Em relação a esses ajustes que a gente está propondo, uma coisa que a gente não está deixando passar é o fato de que, mesmo as comissões, aliás, mesmo os Estados não propondam comissão especial temporária, que existem essas propostas, a gente está pedindo que se deixar aberta essa possibilidade, que, ao longo do documento, trate o funcionamento dessas organizações. Então, assim, não tem como falar na possibilidade, no futuro, se criar as comissões especiais ou temporárias, e não deixar dentro do documento como isso vai se organizar, mesmo que a competência dela seja definida a posteriori. Mas o funcionamento dela precisa estar descrito dentro do regimento. E aí, isso, a gente está fazendo a sugestão, encaminhando para o Estado, para o Estado acatar, tendo em vista o país inteiro trabalhar com o mesmo formato. É um esclarecimento, vamos dizer, uma síntese da coisa, Cláudio. Vamos dizer, o que a comissão está analisando pela ordem de chegada, conforme a data de entrega entra na fila. E, segundo, embora a resolução que orientou o procedimento de elaboração dos regimentos internos tenha orientado para que os regimentos internos dos Estados seguissem a mesma estruturação do regimento geral, do CAL, alguns Estados não fizeram o que ele estava falando da análise matricial. Quando seguem a mesma estrutura, você coloca vários lado a lado, em colunas, e vai fazendo as verificações, se não está havendo nenhuma incompatibilidade com o regimento geral. Agora, quando vem com outra estrutura, aí dificulta muito mais, leva muito mais tempo e tudo. Eu tenho assistido, acompanhado o trabalho da comissão. Então, isso também contribui para um atraso. Eu já, a presidência já divulgou, numa ocasião, a ordem de entrada e a previsão de apreciação. Vamos fazer uma nova, eu vou solicitar ali agora, que já tem mais alguns aprovados, os que ainda estão na fila, em que posição e a previsão de liberação. Fora esse, já tem vários que foram devolvidos para pequenos ajustes e tudo, acomodação ao regimento geral, que isso tem que haver integração. Mas eu vou providenciar, então, um informe geral para os colegas, conselheiros e presidentes, vamos dizer, na ordem, para ter uma estimativa de quando o CAL Brasil terminará essa verificação. alguma outra solicitação de esclarecimento, sugestão? Podemos considerar que a matéria está bem entendida e passar ao regime de votação? Então, vamos lá, em regime de votação, nos costumes. Acre. Alagoas. Sim. Farei uma segunda chamada em seguida, também, dos que a gente sabe que estão aqui, mas, às vezes, for ao banheiro, alguma coisa assim. Alagoas. Amazonas. Sim. Amapá. Sim. Bahia. Sim. Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim. Goiás. Sim. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Sim. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Ausente. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Sim. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Ausente. Santa Catarina. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de Ensino. Segunda chamada. Acre. Sim. Minas Gerais. Sim. Então, muito obrigado. Aprovado por unanimidade, com duas ausências. Parabéns à comissão, aos funcionários que deram suporte ao trabalho da comissão, colegas coordenadores, Anderson e Ana Karine. Bem, acredito que são 15 para meio-dia. Acredito que não compensa iniciarmos o assunto subsequente, que é um pouco mais longo. Eu vou sugerir, então, nós suspendermos a sessão agora e retornarmos um pouco mais cedo do que o costume, em vez de retornarmos às duas e meia, que retornemos às 14 horas. Pode ser assim? Os colegas concordam? Então, agradeço a todos pelo trabalho dessa manhã e suspendemos a sessão até às 14 horas. Muito obrigado a todos.